Música Nosso espaço Unimédio Responsabilidade Social hoje é na abertura da exposição Ribeirão Preto pelo olhar de Tony Miyasaka no Espaço Cultural, Piero Luiz de Castelfranque, na Unimed Odila Martinelli, curadora do Espaço Cultural Odila, essa exposição do Tony Miyasaka é em comemoração aos 40 anos da Unimed e também aos 155 anos de Ribeirão? Exatamente Eu acho que nós não podíamos ter escolhido um artista melhor para comemorar os 40 anos de Unimed porque o Tony imortalizou Ribeirão e assim como imortalizou muitas pessoas que viveram em Ribeirão então está sendo realmente uma festa e um presente que a Unimed, o Espaço Cultural da Unimed está oferecendo a Ribeirão Preto São quantas fotos? Desde que ano? São 15 fotos a partir de 1950 até 2004 quando ele faleceu A exposição fica até? 10 de agosto E o acesso é livre, o horário? O acesso é livre e a gente faz questão que cada pessoa da cidade venha conhecer o trabalho do Miyasaka que é um trabalho único em termos de conhecer a nossa cidade como ela foi um dia é um trabalho maravilhoso Você sabe que nós estávamos comentando ali com o Chaguri o Tony não foi só um fotógrafo ele foi um colunista social porque quando ele tinha o estúdio dele ali na Visconde de Alma, que aquela era uma portinha todo mundo ficava louco porque para ver as fotos na vitrine então era uma fila para... todo mundo queria se ver porque ele põe algumas fotos na vitrine Exatamente, o Tony está intimamente ligado à medicina mas o motivo dele estar na Unimed nos finais de ano ele colocava as fotos dos formandos e fazia-se fila para conhecer todos os formandos do ano as fotos do baile branco que foi um dos bailes mais famosos da medicina então o Tony tem muita história para contar e ele contou essa história com a perfeição de sua máquina fotográfica Tereza e Elza, minha saca a Tereza é a viúva do Tony e a Elza é a filha foi você que coordenou aqui que colaborou com essa exposição Isso, essa exposição é resultado de um livro que a gente lançou em 2006 que são mais de 100 fotos da década de 50 e 60 que o Tony tirou enquanto ele era repórter Tereza, o Tony ele, para mim eu falo que ele foi colunista social porque ele estava em todas as festas e quando vocês tinham lá aquele ateliê na Visconde colocava as fotos na vitrine ele me fotografou muito graças a Deus eu tenho muita foto dele e é uma emoção estar aqui hoje, né? Olha, é bastante emocionante a gente ouvir isso tá certo? mas ele, eu sei que era uma pessoa que gostava de trabalhar dia e noite você deve saber e ainda tirava fotografia fazia reportagem chegava na loja varava noites revelando para no dia seguinte poder pôr lá na vitrine se vocês viram tudo isso e quando ele ia aos bailes aqueles álbuns enormes com as fotos numeradas para a gente escolher a fila ia até lá quase na América Brasilense, não é? Nossa, é verdade verdade Dr. Percival Martinelli, vice-presidente da Unimed Dr. Percival agora a Unimed está fazendo 40 anos e está presenteando o Ribeirão Preto que está fazendo essa mostragem, sem dúvida nenhuma e como disse este ano dos 40 anos a gente está escolhendo artistas que representam a história de nossa cidade e o Tony acho que foi assim essa escolha da Odila foi melhor concurso teve coisa melhor desde que nós vimos o primeiro álbum a gente ficou assim encantado e achávamos que deveríamos divulgar isso para um público maior então daí surgiu a ideia a família Mia Saca aceitou e nós estamos duplamente felizes por ela ter aceito e por a gente poder apresentar esse espetáculo e eu acho que você também está gostando porque muito é muito a minha época foi a época que nós vivemos a gente não imaginava que o Ribeirão Preto fosse chegar onde chegou e eu realmente gostaria que ficasse parado no tempo mas não é assim que a história funciona é que o Ribeirão Preto fosse que Legenda Adriana Zanotto